Verifique tudo o que envolve o lugar ou a situação, para você saber se posicionar e tirar melhor proveito, seja de adversidades, tribulações ou bênção. Você quer ver? José chega na casa de Potifar como mais um escravo. Mais um, entre tantos. Ele tira tanto proveito que ele passa a ser o chefe dos escravos. Tem privilégio que ninguém tem. José chega na cadeia como mais um preso. Chega na cadeia como mais um preso. Para ser o chefe, e chefe de cadeia tem privilégio. Ele chega no palácio para interpretar sonhos. Mas ele não apenas interpreta sonhos. Ele diz como fazer para o sonho não ser destruído. Muita gente tem sonho. Mas você precisa saber o que você tem que fazer para o sonho não se perder ou ser destruído. Ele aproveita a oportunidade e não apenas decifra o sonho. Diz como tem que se fazer. Ele não perde oportunidade. Seja na calamidade ou na bênção. Mas você não vai perder a bênção. E aí Você é o que você tem que fazer. Você é o que você tem que fazer.